Programa Entre Amigos, oferecimento Shopping Atenas, bem no coração de Marília. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição de 2019 do programa Entre Amigos. Estamos morrendo de saudade de vocês e já agradeço desde já a confiança, o carinho, a audiência aqui com a gente. E nós trouxemos, como sempre, muitas novidades para vocês nessa nossa primeira edição. Nós estamos gravando direto da Casa Bonimarques da Costa, esta loja super conceituada, conhecidíssima, que traz móveis lindos, lindos objetos de decoração para todos os ambientes, residência, comércio, escritórios. Olha, gente, a loja está linda, recebendo novidades toda semana. E olha só que ambiente maravilhoso que nós estamos, super estiloso, moderno. São apenas alguns dos itens de decoração que a Casa Boni oferece para você. E é com muita alegria que a gente deixa um beijão muito especial para a Marlene Marques e toda a sua equipe, que é muito carinhosa e muito competente. E em breve, novidades da Casa Boni para vocês aqui no nosso programa. Vamos gravar todas essas novidades que a loja está recebendo. E, inclusive, a Marlene Marques e toda a sua equipe está ajudando a montar o nosso novo estúdio, com muitas novidades para vocês. Então, aguardem. Em breve, a gente estreia no nosso novo estúdio, lá no Canal 4, do nosso programa Entre Amigos. Bom, nós temos muitas novidades, como eu disse, muitos anúncios. Quero começar com a parceria que eu tenho, que me veste semanalmente, que é a loja Sal da Terra, lá no Shopping Atenas. Você conferiu no ano passado, no finalzinho do ano, essa loja foi inaugurada e traz um estilo muito bonito, um estilo carioca, com muito bom gosto das roupas, que traz elegância, sofisticação e modernidade. Lá você encontra um pouquinho de tudo. São saias midi, mini shorts, mini saias também. Tem, inclusive, sabe aquele estilo da moda evangélica, que é comportada? Só que moderna. Tem também, você encontra. As blusas diferenciadas, tem realmente looks para todas as ocasiões. Inclusive, são peças únicas, viu, gente? São peças que não são repetidas. Então, com certeza, o look que você comprar lá na Sal da Terra não vai ter outro igual. Isso é muito importante, porque a mulherada adora. Tem também macacão, como este que eu estou vestindo. Olha que lindo! Assimétrico, super moderno, na cor branca. Tem também no preto e muitos outros modelos. Então, a gente pede que você vá conhecer o Sal da Terra, conheça a alta qualidade das peças, a diversidade e, lembrando, peças únicas, tá? Exclusivas. Está começando a liquidação, né? Do Shopping Atenas está acontecendo. E a loja está oferecendo até 40% de desconto em toda a coleção. São peças incríveis que você não pode perder. Corra para o Shopping Atenas. E, inclusive, eu quero chamar também as novidades do Shopping Atenas, porque nós estivemos por lá. Começou a grande e tradicional liquidação, onde todas as lojas entram com seus produtos em promoção, com até 70% de desconto. Estou aqui com o panfleto nas mãos. São todas as lojas. São mais de 34, gente. É um mix bem variado. Além do restaurante, café. Tem muitas facilidades, como escada rolante. O mais importante é estacionamento grátis nos primeiros 30 minutos. As demais horas também é o estacionamento mais barato da cidade. Então, aproveite a liquidação. E é claro que nós trouxemos uma oferta de cada loja lá do Shopping Atenas para vocês já verem os produtos que vocês precisam, os descontos que vão obter. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Então, vem com a gente e vamos para o Shopping Atenas, bem no coração de Marília. e vamos para o Shopping Atenas E já começou a grande e tradicional liquidação do Shopping Atenas. Do dia 6 até dia 9 de fevereiro, você aproveita. São mais de 34 lojas oferecendo grandes descontos. Cada loja são muitas ofertas que vão até com 70% de desconto. Venha para cá, faça boas compras, traga a sua família e aproveite o melhor que o Shopping Atenas tem. E ainda, um amplo estacionamento e grátis nos primeiros 30 minutos. As demais horas ainda é o mais barato da cidade. Tem estacionamento, restaurante, cafés e muito mais. Claro, a gente preparou todas as lojas com grandes ofertas para você conferir e vir correndo, porque ainda dá tempo. Shopping Atenas, bem no coração de Marília. Super Kids, loja 16. Regatas dos super-heróis do tamanho 1 ao 10, de R$ 29,90 por R$ 20,90. Super Jeans, loja número 15. Especializada em jeans do tamanho 1 ao 16. Qualquer peça por R$ 39,90. Ótica Brasil, toda a linha Ray-Ban com 20% de desconto. Piso térreo, loja 14. Loja Raco Cosméticos. Batom Raco, mate, diversas cores, de R$ 42,90 por R$ 25,00. Loja 32. Boy Tattoo e Piercings. Piercing Perfuração, mais joia de aço cirúrgico básica, de R$ 45,00 por R$ 35,00. SM Modas. Cropped de renda, tamanho único, por R$ 20,00. BS Crede. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, para liquidação, com 20% de desconto na taxa de juros. Ceci Mimos e Presentes. Qualquer produto desta cesta de promoções, por apenas R$ 10,00 cada. Loja 28. Renata Reami Lingerie. Confira só. Pijama 100% em algodão, por R$ 47,90 ao conjunto. Poderosa veste rosa. Short jeans neon, diversos tamanhos, de R$ 55,00 por R$ 45,00. Loja Luxo Plus Size. Peças diversas, da Arara de Promoção, por R$ 15,00 cada. Sal da Terra. Camisa em viscose, de R$ 59,90 por R$ 35,00. Piso térreo. SS Sueli e Babies. Loja 25. Mini saias, diversas estampas, de R$ 149,90 por R$ 49,90. Moda Maior. Loja número 10. Vestido em viscose e estampado, de R$ 159,90 por R$ 127,90. Ótica Pérez. Linha solar, de R$ 98,00 por apenas R$ 49,90. Evidenza Camisaria. Loja número 4, no piso térreo. Camisa manga curta, todos os tamanhos, 100% em algodão, por R$ 59,90. Isachus, lojas 21 e 22. Calçados de diversas marcas e modelos, por R$ 39,90 cada. Elegance Calçados. Rasteirinhas, a R$ 22,90. São diversas cores e modelos, todas as numerações. Loja número 3. AS Andréia Santana, loja número 2. Vestidos longos, diversos modelos, acompanha o cinto, de R$ 239,00 por R$ 119,00 cada. Andréia Santana Cosméticos, loja número 1. Combo da Zap, kit progressiva mais Botox, de R$ 169,00 por R$ 99,90. Glaucia Malhas, loja 17 e 18. São diversas promoções. Nesta arara, qualquer peça, por R$ 19,90 cada. Ótica do Fabiano, loja número 22. Toda a linha solar na ótica do Fabiano, para liquidação, com 30% de desconto para pagamento à vista. Metade do desconto, para parcelar em até 4 vezes. Branca Pedroso, loja 24. Conjunto em viscose e alto verão, de R$ 159,90, por R$ 95,90 à vista. Florenza Moda Feminina, está com toda a loja em promoção. Nesta arara, qualquer peça, no preço à vista, por R$ 49,90. Tuti Frutti, loja 29. Dê uma olhada nesse vestido midi, por R$ 89,90 à vista, ou R$ 109,00 a prazo. Invasio Wink, loja 22B nas escadas, tatuagem de R$ 100,00, por R$ 70,00, são 30% de desconto à vista ou parcelado. Paraíso Presentes, no piso superior, carro de passeio Fórmula 1, de R$ 306,80, por R$ 259,90. Francine Confecções, loja 37,38. Qualquer peça desta banca está por R$ 19,90 até R$ 29,90. Isabel Antunes, semijóias. Alianças banhadas a ouro, de R$ 120,00, por apenas R$ 60,00 o par, no piso superior. Também no piso superior, Ivanilda Plus Size. Bermudas jeans, do tamanho R$ 48,00 até R$ 56,00, de R$ 139,90, por R$ 89,90. E uma super novidade no restaurante Rafaela Salada Grill. Dá uma olhada no preço. Self Service à vontade, por R$ 19,80, por pessoa. Quiosque Arena, shake para redução de peso, que substitui alimentação. 1 por R$ 29,90, levando 2 por apenas R$ 49,90, no piso térreo. Valcars, para os seus filhos passearem e se divertirem pelo Shopping Atenas. A cada 10 minutos, R$ 10,00. Kibelândia Café Clube, combo de salgado, mais um suco natural de 500 ml, por R$ 7,99. Código 13, confecções, no piso térreo. Body ou vestido neon, diversas cores, por R$ 29,90. Olha, temos mais uma grande atração para você. Na verdade, é uma reinauguração, mudança de endereço do restaurante Fast Food Big Esfirra. Vocês já conheceram? Big Esfirra é uma delícia, tem um cardápio variado. E as esfirras, vários sabores. A esfirra aberta mais gostosa de Marília. Tudo feito caprichado, artesanal, ingredientes fresquinhos. E de primeira, hein? Big Esfirra para vocês, hein? Novo endereço. Assista e depois pegue o telefone e dê uma ligadinha, hein? Não fica passando vontade, não. Atenção, região norte da nossa querida cidade de Marília. Santo Antonieta, novidades para vocês. Nós estamos num dia muito especial. É o dia da inauguração, a reinauguração, na verdade, do restaurante Fast Food, que tem a esfirra aberta mais gostosa de Marília. É o Big Esfirra, amigos, que está sendo inaugurado aqui no Santo Antonieta, neste grande dia. Muita gente prestigiando essa esfirra deliciosa. Música ao vivo, chopp gelado, cervejinha gostosa, do jeito que o brasileiro gosta. Está sendo um dia maravilhoso e você está aqui curtindo com a gente. O Big Esfirra que você já conhece é um restaurante Fast Food, que oferece essas esfirras deliciosas, artesanais, com ingredientes de primeira qualidade e que tem um cardápio variado. Além de uma variedade de sabores das esfirras, tem pizzas e o grande diferencial, além dos lanches, são as novas porções que foram agregadas no cardápio. Então tem muito mais variedade para você. Aproveite, porque a partir de hoje o Big Esfirra é assim. Olha as mesas aqui fora, com atendimento muito legal, musiquinha ao vivo, esse calor, olha que delícia. Uma ótima opção em Marília para você tomar aquela cervejinha com toda a sua família, se alimentar bem e gastar pouco. Porque o lema, o dilema do Big Esfirra é o sabor é big e o preço é mini. Então vem para cá com sua família, mas antes curta um pouquinho com a gente de como está sendo esta noite. Incrível. Amigos, são tantas delícias que a gente fica até em dúvida de qual pedido realizar. Mas vem para o Big Esfirra você também, você vai ver, vai ficar perdidinho como eu. Os preços são mini e o sabor é big. Olha, eu quero deixar alguns destaques para vocês. Todo dia tem uma grande promoção. Para você ficar sabendo, acesse as redes sociais, o Facebook do Big Esfirra Marília. Cada dia uma promoção diferente, muito especial, realmente muito barato. Todo sábado tem rodízio de esfirras deliciosas, apenas R$ 17,90. Olha que precinho. Doces, salgadas, tem muita variedade de sabores. E agora quero lembrá-los também que você pode fazer o seu delivery. Caso não quiser vir com a sua família, saborear esse choppinho, esse cardápio gostoso, você pode pedir no conforto do seu lar. Só ligar 999-07-6597 ou 3367-1907. É o Big Esfirra na sua casa, com muito sabor e rapidinho. Vem para o Big Esfirra você também. Música O clube bem no meio, no centro de Marília. É o Yara Clube, que há muitos anos vem trazendo qualidade de vida, muitos esportes para gente que gosta de praticar esportes, várias modalidades. Tem todas as piscinas que são aquecidas. Tem novidades, inclusive. O vestiário feminino foi reformado, ficou lindo. Vocês estão vendo aí nas fotos. Olha, a nova diretoria está de parabéns, porque desde o comecinho eles estão fazendo um ótimo trabalho, investindo muito no clube. Nós queremos divulgar algumas atrações, alguns eventos que estão chegando. Vamos falar um pouquinho de esporte, vamos falar do triatlon, que vai acontecer agora, que é a competição de nado e corrida. E nós estamos muito felizes, então, convidando vocês ou participarem, fazendo as suas inscrições, para vocês que são sócios ou não sócios. Mas se não puder também participar, vem assistir com a gente. Nós estaremos lá, estaremos também praticando esporte e gravando aqui para vocês no programa. Nós queremos também divulgar que vai acontecer o Carnaval 2019 no Yara Club. E vai ser maravilhoso. Dois dias de matinês. Vai ter a noite do baile de Carnaval tão aguardado com a banda A Baladeira. Vai acontecer na véspera do feriado de terça, de segunda para terça. E vai ser aquela festança. Muita folia. E você merece se divertir. Aproveite, entre em contato através dos telefones no Yara Club ou vá até a secretaria. Por favor, já garanta a sua mesa, porque a festa vai ser boa, viu? Você não pode perder. E tudo de bom que o clube tem realizado, tem investido bastante na academia. E a gente pede para que você vá conhecer, se torne sócio, faça parte desta família. Eu faço parte do clube e a minha família também. Nós somos muito felizes, viu? Praticamos esportes, tomamos uma cervejinha lá de fim de semana, piscina, hum, aquele sol. Este verão, então aproveite. Yara Club, o melhor e o maior do interior paulista. Com uma completa infraestrutura e profissionais qualificados, o novo Yara dispõe de ginásio e quadras core esportivas, entre outras dependências que acolhem seus mais de 10 mil associados. Desfrute de todo esse conforto e convide seus amigos para se associarem ao mais completo clube da região. Carnaval em Marília é sinônimo de Yara Club. Após um grande sucesso no ano passado, ele está de volta em 2019, com expectativa de casa lotada e ainda mais moderno. A nossa matinê será nos dias 3 e 5 de março, no período da tarde, com muitas atrações para os nossos pequenos. A grande noite do baile de carnaval será dia 4 de março, segunda-feira, com a banda A Baladeira colocando todo mundo para dançar. Garanta o seu ingresso vindo na Secretaria do Clube ou pelo site yaraclube.com.br. Bom, como eu disse no comecinho do nosso programa, nós estamos gravando a primeira edição de 2019 direto da Casa Boni Marques da Costa, neste lindo ambiente decorado pela Marlene e pela sua equipe, e que a loja Casa Boni Marques da Costa está recebendo toda semana, itens lindos, viu, na coleção de decoração, tem os móveis de altíssima qualidade, designs lindos, inovadores e modernos. Então, você venha conhecer, venha decorar o seu ambiente com muito capricho e elegância, viu? Sofisticação também, com a Casa Boni Marques da Costa. E vamos a mais uma atração muito especial do nosso programa. Está chegando o momento de falar de inauguração, gente. É a terceira unidade de um restaurante que está dando o que falar em Marília. Porque você já pensou em comer muito bem e gastar muito pouco? Conheça então o Restaurante Sabor e Arte. E é com muita alegria, com muita satisfação, que nós trazemos mais uma grande novidade para vocês, queridos amigos telespectadores. Mais uma inauguração na nossa cidade, gente. Na verdade, é a terceira unidade do Restaurante Sabor e Arte. Você acompanhou as primeiras unidades sendo inauguradas aqui em Marília, na cidade de Lins, aqui no nosso programa. E desta vez, aqui na Avenida Sampaio Vidal. Um restaurante enorme, bem aconchegante, muito bonito, moderno, bem fresquinho com esse verão. E ainda servindo aquele almoço maravilhoso, variado por apenas R$ 11,90, para você saborear à vontade. Vem comigo que nós vamos bater papo com os proprietários. Vamos te trazer tudo de bom que o Restaurante Sabor e Arte oferece. Vem comigo! Estamos felizes, né? Por essa oportunidade que Marília cedeu para a gente, né? Uma oportunidade maravilhosa. A gente descobriu que a Prudente fez um sucesso, né? Sabor e Arte da Prudente, ali com a 15, é um sucesso total. O problema ali seria estacionamento. E como o pessoal dessa região chegar até lá? Um sábado, uma sexta, uma quinta-feira, né? Que o centro de Marília está bem congestionado. Graças a Deus, né? Vai ter um comércio maravilhoso ali. E aí a gente pensou em uma unidade onde poderia alcançar esse público, que não estava conseguindo chegar até lá. Aqui da Santo Antônio, da 24, da Leme Costa, né? Da final da São Luís, comecinha aqui da Castro Alves, que são ricos em empresas, escolas. Então, a gente pensou e focou nesse público. Procuramos um lugar mais amplo, né? Para não ficar aquela coisa muito apertada, aquela coisa, né? Então, a gente criou bastante espaço para deixar o cliente bem à vontade. Aquele cliente que pode vir na nossa mesa de frios, servir de frios, sentar, depois ir para o prato esquente, depois... Porque aqui é aquilo lá, né? A gente fala, é tudo à vontade. E é difícil a gente colocar isso na mente, porque é tanta opção que o cliente acha que tem que pesar, ou pode pegar só uma vez, né? E a gente não, a gente pensou nisso tudo. Ele vem, fica à vontade, a casa é mais ampla, né? Apesar que tem fila também, né? Tem fila. E eu sei que isso incomoda, né? Incomoda o público, né? Fica incomodado de ver tanta gente na fila e ele ali na mesa. Aí a gente resolveu fazer essa casa mais ampla, mais lugares, né? Para atingir, assim, tudo. Fechar. Fechar mesmo com chave de ouro a loja. Vocês são muitos trabalhadores, muito dedicados. A gente fica muito feliz como consumidor, porque a gente vê que eles trazem essa opção que é de necessidade da gente, de se alimentar muito bem e pagar um preço justo. Apenas R$ 11,90 para você se alimentar à vontade. E aqui em Marília e em Lins, você pode, aqui no Sabor e Arte. Parabéns, Alexandre. Muito sucesso. Estejamos juntos ainda por muito tempo. Com certeza, Vazir. Eu que agradeço essa parceria, tá? A gente agradece de coração tudo o que você tem feito aí para ajudar o Sabor e Arte, tá? E a gente só tem que agradecer você e o teu público, né? E assim, estamos aí, fechados, né? E convidar o povo, vem para o Sabor e Arte, né? Vem saborear aqui e ficar à vontade, tá bom? Nós te convidamos de coração. É isso aí. Se você ainda não veio, venha logo. Está perdendo. É tudo maravilhoso, delicioso. Gente, se alimentar bem pagando R$ 11,90 não é para qualquer um. Fala para a gente qual é o segredo. Não, sim. O segredo a gente, assim, procura sempre buscar o melhor e sempre estar atrás de menores preços. Sempre mantendo a qualidade. Você pode ver que a nossa qualidade sempre mantém, apesar do preço baixo. A gente, assim, a gente quebra a cabeça com fornecedor, mercado. Eu mesmo fico mais nessa parte. A gente tem que sempre comprar barato e procurar sempre o melhor. Para manter sempre essa qualidade, essa variedade grande que muita gente acaba não acreditando. Pergunta onde está a balança. Pergunta se é isso mesmo, se pode repetir. Então, assim, sempre tudo à vontade. E no Richo são mais de 30 e poucas opções, incluso já carnes. Isso, tudo à vontade. São três tipos de carne, mais os refogados, salada, tudo à vontade. São 18 pratos quentes, às vezes tem dois a mais. Salada são 12 tipos de salada, mais quatro tipos de curtida que fica fora do Richo. E são 36 pratos? Isso, mais ou menos 36 pratos, tudo à vontade. Show! Olha, às vezes na correria você não pode vir até aqui, não tem problema, porque você pode optar pela Marmitex, que é deliciosa. A gente conhece muitas pessoas também que pegam aqui a sua Marmitex todos os dias e que também não pegam mais em outro lugar. Eu sei o porquê. É a qualidade, gente. A comida fresquinha de todos os dias, o valor e a quantidade que vem nessas Marmitex. É tudo de bom, Cauê. Isso aí. A gente hoje tem a média e a grande. A média 10, a grande 12. É assim, vai tudo que tem no Richo, assim, arroz, feijão, farofa, o refogado, a fritura e três tipos de carne. Não é um para escolher. Sempre os três tipos de carne que tem no dia, vai tudo na marmita. Por isso que às vezes a pessoa até se surpreende com o valor. Então a gente sempre procura melhorar, sempre cada dia. A gente sempre treina a equipe para melhor atendê-los vocês, porque não adianta ter só a comida boa. Tem que ter um atendimento, tem que ter esse aconchego assim que você chega no lugar. Então sempre tem uma pessoa na porta para recebê-los. Ali no tablet sempre tem duas, ainda tem uma sobremesa ali também. E é essa variedade que a gente procura sempre estar melhorando sempre. Muito obrigada então pela sua participação. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte da família Saborearte. Nosso público também poder apresentar tudo isso. Um restaurante gostoso, comida saudável, fresquinha e ainda você pagar um valor justo. Barato, gente. É aqui no Saborearte. Vem para cá se você ainda não conhece, né Cauê? É isso aí. Se você não conhece, venha conhecer que estamos prontos para atendê-los todos vocês. Sistema de ensino Dom Bosto. Quem tem dom, faz bem. Tem que ter dom, tem que ter dom, tem que ter dom, tem que ter dom. Chegou mais um momento muito gostoso, importante e atrativo do nosso programa. É o momento cultural do quadro Sebo Indica, em parceria com o Sebo Universitário. Bom, nesse quadro você já conhece. O Sebo Universitário traz dicas de vários livros para vocês. A Neuza está viajando, separou alguns lançamentos para a gente que a gente vai mostrar em seguida direto da loja. Só que antes eu quero falar para vocês que logo mais que a Neuza voltar de viagem, nós vamos lançar, continuar com esse quadro de dicas, mas de uma forma diferente. Porque o Sebo Universitário tem livros novos, lançamento, mas também tem os livros antigos. Livros maravilhosos, obras raríssimas, de muito conteúdo, de grandes escritores e que a gente vai trazer como dica para vocês. Mostrando que dá para encontrar grandes obras com preço pequenininho e uma forma até de você incentivar seus filhos à leitura, que é muito importante. Então aguardem, tá gente? Em breve a Neuza do Sebo Universitário aqui com a gente com os livros, as dicas de livros usados do Sebo. Vamos então lá no centro de Marília, na Prudente de Moraes, com o Sebo Universitário e as nossas dicas. Estreando do nosso primeiro programa de 2019, Sebo Universitário com a gente. Estamos direto da loja para mostrar muitas novidades para vocês. Essa loja que é linda, há 15 anos aqui em Marília, trazendo muita variedade de livros novos, usados, de todos os gêneros com os melhores preços. Além dos CDs, DVDs, infantil, revistas, muito mais. Bom, no nosso quadro Sebo Indica da Semana, chegaram muitos lançamentos, mas nós selecionamos alguns estilos variados, né? Para que você faça uma boa leitura. Então, vamos às dicas da semana. Vamos começar com o You, que é o livro da série do Netflix, que é o maior sucesso e você já encontra aqui no Sebo Universitário. Um suspense, uma história muito legal, com preço bacana também. Mais uma indicação muito legal para quem gosta de Harry Potter. Tá aqui, né? Esse é o último lançamento, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Que é o roteiro original do filme. Esse é o último lançamento do universo do Harry Potter. E esse aqui é o anterior. Os Crimes de Grindelwald, né? Que também é o roteiro, mas é o livro anterior. Muito bacana, muito interessante, do universo do Harry Potter. Aqui nós temos Dark Side, que faz os lançamentos com histórias muito legais, macabras, de suspense. E sempre livros diferenciados, de capa dura. Muito bacana. Aqui nós temos a trilogia, que é da mesma autora, daquele livro para todos os garotos que já amei. Então nós temos aqui um romance, né? O número 1, 2, 3. Romance muito bacana, história linda, juvenil também, para quem gosta. E essas são as dicas da semana aqui direta do Sebo Universitário. Eu quero destacar uma novidade. Na verdade, não é uma novidade. Um diferencial que o Sebo Universitário traz é que qualquer livro que você esteja precisando, que seja para faculdade, infantil, de qualquer ano, de qualquer gênero, você não encontra. Pode vir aqui no Sebo Universitário, que eles conseguem sempre. Qualquer tipo de livro, qualquer título, gente, pode vir no Sebo Universitário, que eles pesquisam e traz para você. Entrega na sua mão, com muita facilidade. E também a Neuza, em breve, estará com a gente no nosso quadro Sebo Indica, mas de uma forma diferente. A gente quer que você estimule a leitura com os seus filhos, para que eles conheçam grandes obras. Então, o nosso quadro Sebo Indica será, em breve, com livros usados, que você encontra aqui no Sebo. Independente do ano, livros antigos, com histórias maravilhosas de grandes autores. Então, vocês aguardem, que nós estamos preparando muitas novidades, direto aqui do Sebo Universitário. Gostaram? Venham para cá, tem muito mais para você. O Sebo fica aqui na Rua Prudente de Moraes, número 105. E fácil acesso, você encontra aqui vagas de estacionamento, a loja parcela nos cartões, está tudo de bom por aqui. Vem para cá, Sebo Universitário em Marília. Há 15 anos, é o maior Sebo de Marília e região. Amigos, se você bateu o seu carro, fez aquele amassadinho ou aquele amassadão, não fique triste não, porque tem solução. Porque você tem o melhor martelinho de ouro de Marília, especializado. São mais de 10 anos aqui na nossa cidade, prestando serviço de excelência. É o Peixe, o Fernando, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Fernando, ao nosso programa. Vamos falar da qualidade do seu serviço. Olha, como eu disse, amassadinho ou amassadão tem solução. Que seja chuva de graniz ou marrinha na caçamba, tudo tem solução. Pois é. É muito legal. Inclusive, uma vez eu fiz um profetinho, um ponto de interrogação, dizendo, quem disse que não dá? Que nem a... Vai lá no peixe que dá. Brincadeira à parte, tem muitos tipos de amassado, que a gente consegue sim, da jeito. Inclusive, quando o pessoal acha que riscou fundo, não, às vezes só com um polimentinho, e a gente desamassar, restaurar essa peça, sem pintura, entendeu? Tudo artesanal, é muito interessante, entendeu? O trabalho fica garantido, eu sei, por prova, experiência própria, mas isso é bacana a gente ressaltar, né? Qualquer tipo de trabalho fica em perfeito estado. Fica legal, fica muito bom. O pessoal sempre fica satisfeito, graças a Deus. Ô, Pátio, inclusive, eu tenho muitos clientes que têm carros antigos, carros maravilhosos. A gente também mexe com esse tipo de carro, entendeu? É uma lata mais reforçada? É, mas a gente tem a técnica de deixar ele muito bom. Vira e mexe, tem algum amassadinho, algum detalhinho, entendeu? Inclusive, quando... Já fizemos vários carros antigos. Inclusive, quando a pessoa vai preparar para a pintura, para, assim, não pôr muito material, geralmente o pessoal traz para a gente, para a gente deixar ele todo lisão, para não precisar pôr material, entendeu? É um negócio bem interessante também. Agora, nós estamos aqui com um veículo, muito bonito, por sinal, e eu estou vendo aqui que foi um amassadão. Amassadão, ele é simples ou é complicado? Pois é, ô, Patrícia, esse caso aí é um tanto complicado, por quê? Deixa eu aproximar ali. Aqui, ela vem uma quina, vem uma... essa linha aqui, ó. Então, toda amassada que tem essa quina, e é próximo, assim, do carro, é um paralama, é complicado de mexer. É coisa que não é para amador, entendeu? Tem, precisa de muita experiência e calma para fazer esse tipo de amassado. E aqui no Peixinho, o pessoal pode vir com toda a segurança que você tem toda a sua experiência. Com certeza, com certeza. Soltando que aqui é só no artesanal mesmo, só no martelinho. Aqui, é como eu sempre digo, em Marília, eu sou o único especializado, totalmente focado em martelinho de ouro. Eu não faço mais nada além de martelinho. E foi muito trabalhoso? Quanto tempo levou para fazer esse trabalho? Tipo, desse amassado aí, em um pouco mais de seis horas, por aí. Maravilha, é muito rápido, então. É muito rápido, é rápido e... Nossa, a pessoa ganha tempo demais, né? Com certeza. Hoje todo mundo vive na correria, né? Então é praticidade para a gente. Tem que ser, tem que ser ágil para... Porque, puxa, é muito bom. Nossa. A gente está vendo agora o resultado. Gente, olha que perfeição. Nem parece que foi batido. Fernando, eu acendo embaixo. É um resultado 100%. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí para atender vocês. Estamos aqui na rua Cedral, 123A, em frente do nosso amigo Sassi, na rua da Aeromotis. Todo mundo conhece. Peixe, martelinho, pode vir. Visite também a nossa página no Facebook, Peixe, martelinho. Lá tem muito, muito, muita foto, muito material de antes e depois. Vamos ver se você tem ideias. Às vezes você bateu o seu carro, vamos ver na página do Peixe se tem alguma coisa parecida. Com certeza vai ter alguma coisa parecida lá. Com certeza. Você quer um serviço especializado. 100% vem para o Peixe. Vem para cá. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Em nome da família Chimizo e na administração do Shopping Atenas. Só tenho muito orgulho aqui de ter Isabel Baturis, todos os seus convidados, o André, o Hélio, a Elane, que é meu parceiro aqui. E esse nós vencemos o ano passado, que foi um ano difícil. E esse ano vamos vencer graças a vocês, ao trabalho da minha equipe. Viva! Saúde! Viva! Sejam bem-vindos. Eu agradeço a atenção de todos, de toda a equipe do André, da Isabel, das suas vendedoras também. E desejamos a vocês que venham conhecer, venham andar na moda, joias, semi-joias. Isabel Antunes, piso superior no Shopping Atenas, no Coração de Marília. Venham! Aproveite! E agora, nesse dia da inauguração, uma grande promoção para vocês. Vem para a loja e ganha até 30% de desconto nas peças de semi-joias. Excelente! Parabéns! 30% de desconto. Venham conhecer uma loja sofisticada, com todo o look para as pessoas ficarem elegantes e na moda. Sejam bem-vindos. Compareçam! Música Você escolhe o look, mas o acessório é primordial para fechar o look com sofisticação. Está bem elegante. É isso aí. Quem quiser estar na moda bem elegante, vem aqui, consulte a nossa consultora Isabel Antunes, a sua equipe. Sejam bem-vindos e venham conhecer. Venham! Venham conhecer! Então, vai estar aqui as nossas vendedoras, tanto a Simone quanto a Vânia, para atender vocês com muito carinho. Porque para nós, o cliente está em primeiro lugar. Música 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 E já começou a grande e tradicional liquidação do Shopping Atenas. Do dia 6 até dia 9 de fevereiro, você aproveita. São mais de 34 lojas oferecendo grandes descontos. Cada loja são muitas ofertas que vão até com 70% de desconto. Venha para cá, faça boas compras, traga a sua família e aproveite o melhor que o Shopping Atenas tem. E ainda, um amplo estacionamento e grátis nos primeiros 30 minutos. As demais horas, ainda o mais barato da cidade. Tem estacionamento, restaurante, cafés e muito mais. Claro, a gente preparou todas as lojas com grandes ofertas para você conferir e vir correndo, porque ainda dá tempo. Shopping Atenas, bem no coração de Marília. Música Super Kids, loja 16. Regatas dos super-heróis do tamanho 1 ao 10, de R$ 29,90 por R$ 20,90. Super Jeans, loja número 15, especializada em jeans do tamanho 1 ao 16, qualquer peça por R$ 39,90. Ótica Brasil, toda a linha Raiban com 20% de desconto. Piso térreo, loja 14. Música Loja Raco Cosméticos, batom Raco, mate, diversas cores, de R$ 42,90 por R$ 25,00. Loja 32. Música Boy Tattoo e Piercings, piercing perfuração, mais joia de aço cirúrgico básica, de R$ 45,00 por R$ 35,00. SM Modas, cropped de renda, tamanho único, por R$ 20,00. BS Crede, empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, para liquidação com 20% de desconto na taxa de juros. Ceci, mimos e presentes, qualquer produto desta cesta de promoções por apenas R$ 10,00 cada, loja 28. Renata Reami Langerie, confira só, pijama 100% em algodão por R$ 47,90 ao conjunto. Poderosa Veste Rosa, short jeans neon, diversos tamanhos, de R$ 55,00 por R$ 45,00. Loja Luxo Plus Size, peças diversas, da Arara de promoção, por R$ 15,00 cada. Sal da Terra, camisa em viscose, de R$ 59,90 por R$ 35,00, piso térreo. SS Sueli e Babies, loja 25, mini saias, diversas estampas, de R$ 149,90 por R$ 49,90. Moda Maior, loja número 10, vestido em viscose e estampado, de R$ 159,90 por R$ 127,90. Ótica Pérez, linha solar, de R$ 98,00 por apenas R$ 49,90. Evidenza Camisaria, loja número 4, no piso térreo, camisa manga curta, todos os tamanhos, 100% em algodão, por R$ 59,90. Isachus, lojas 21 e 22, calçados de diversas marcas e modelos, por R$ 39,90 cada. Elegance Calçados, rasteirinhas, a R$ 22,90, são diversas cores e modelos, todas as numerações, loja número 3. AS Andréia Santana, loja número 2, vestidos longos, diversos modelos, acompanha o cinto, de R$ 239,00 por R$ 119,00 cada. Andréia Santana Cosméticos, loja número 1, combo da Zap, kit progressiva mais Botox, de R$ 169,00 por R$ 99,90. Glaucia Malhas, loja 17 e 18, são diversas promoções, nesta arara, qualquer peça, por R$ 19,90 cada. Ótica do Fabiano, loja número 22, toda a linha solar na ótica do Fabiano, para liquidação, com 30% de desconto para pagamento à vista, metade do desconto para parcelarem até 4 vezes. Branca Pedroso, loja 24, conjunto em viscose e alto verão, de R$ 159,90 por R$ 95,90 à vista. Florenza Moda Feminina, está com toda a loja em promoção, nesta arara, qualquer peça, no preço à vista por R$ 49,90. Tuti Frutti, loja 29, dê uma olhada nesse vestido midi, por R$ 89,90 à vista, ou R$ 109,00 a prazo. Invasio Wink, loja 22B nas escadas, tatuagem de R$ 100,00 por R$ 70,00, são 30% de desconto à vista ou parcelado. Paraíso Presentes, no piso superior, carro de passeio Fórmula 1, de R$ 306,80 por R$ 259,90. Francine Confecções, loja 37 e 38, qualquer peça desta banca está por R$ 19,90 até R$ 29,90. Isabel Antunes, semi-joias, alianças banhadas a ouro, de R$ 120,00 por apenas R$ 60,00 o par, no piso superior. Também no piso superior, Ivanilda Plus Size. Bermudas Jeans, do tamanho 48 até R$ 56,00, de R$ 139,90 por R$ 89,90. E uma super novidade no restaurante Rafaela Salada Grill. Dá uma olhada no preço. Self-service à vontade, por R$ 19,80 por pessoa. Quiosque Arena, shake para redução de peso, que substitui alimentação, 1 por R$ 29,90, levando 2 por apenas R$ 49,90, no piso térreo. Valcars, para os seus filhos passearem e se divertirem pelo Shopping Atenas. A cada 10 minutos, R$ 10,00. Quibelândia Café Clube, combo de salgado, mais um suco natural de 500 ml, por R$ 7,99. Código 13, confecções, no piso térreo. Body ou vestido neon, diversas cores, por R$ 29,90. Bom, gente, eu quero destacar mais uma vez para vocês que eu estou vestindo a loja Salda Terra, que é uma loja recentemente inaugurada lá no Shopping Atenas. Tem roupas lindas, o estilo carioca, que é esse estilo bonito, moderno, descolado, com muita qualidade e peças diferenciadas, como este lindo macacão assimétrico que eu estou vestindo hoje. Roupas para mãe e filha, jovens, olha, quer se vestir bem, conheça a Salda Terra, que inclusive está presente no Instagram. Procure lá, lojasaldaterramarilha, e você vai conferir um pouquinho dos looks que a loja oferece para todos os estilos e vários looks lindos, saias, calças, blusinhas e muito mais. E quero lembrar que nós também estamos presentes no Instagram, no YouTube, você encontra edições passadas do nosso programa, de 2018, os melhores momentos. E dê um pulinho lá no Instagram, no arroba Pathy Zangaro, e fique por dentro das últimas novidades que a gente posta todos os dias, em breves sorteios de volta aqui no nosso programa. E deixar um grande beijo muito especial para cada um de vocês, agradecer a companhia, a credibilidade. Esta foi a nossa primeira edição de 2019, aguarde que a Marlene Marques e toda a equipe está produzindo um estúdio novo e lindo para nós. Então aguarde que logo nós vamos estrear e você vai conferir tudinho aqui com a gente, em breve, daqui uns dias. E mais uma vez, agradecendo a todos vocês pelo carinho, pela audiência, semana que vem tem mais programa Entre Amigos. Um beijo pessoal, até semana que vem. Programa Entre Amigos, oferecimento Shopping Atenas, bem no coração de Marília.